Conserva a paz, tem fé, ó minha alma, suporta a cruz com paciência e fé. Deus te provém de confiança e calma, ó teu Senhor, contigo sempre és. Oh, fica em paz, pois Deus te guardará, o seu favor jamais me faltará. Conserva a paz, feliz é teu futuro, junto a Jesus, o amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro, breve o terás, nas mãos do rei em cor. Oh, fica em paz, pois tens a salvação, ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem, tranquila, ó teu Senhor, de ti cuidando está. Oh, para tem, sim, o teu pé vacila, das mãos de Deus, ninguém te tirará. Oh, fica em paz, Deus receia os teus, que se parar, porque formou o céu. É isso aí, pessoal, que a paz esteja dentro do seu coração por todos os dias. Deus abençoe. Deus abençoe.